Deus tem vitória pra mim e para você Em lugar de vergonha nessa manhã, Deus manda nos ver Abre a tua alma Como pode? Como pode? Eu falei, Senhor, mas tudo começa pela desobediência Os antepassados, pecaram, erraram Fizeram aliança quando não era pra fazer E já vai o recado Cuidado quando for fazer aliança Cuidado quando for fazer aliança Porque isso é um perigo Tem gente que faz aliança Olha se apaixona em casa, fez aliança Uma vez casado, casado para sempre Aí depois tem que fazer aliança Já foi dito aqui nessa manhã Eita, tudo tem uma consequência E agora devido àquilo, amados irmãos Havia feito salvo, a consequência agora estava sob a sua descendência E a Bíblia diz-te agora Para que a misericórdia voltasse àquele lugar A necessário um propósito Porque é tudo Deus no propósito Ei, tá difícil O negócio tá estreito, apertado O que é que pode ser feito? Pra que fazer o negócio? Irmão Josué tinha feito o negócio Agora são vários, fazem o negócio E aí como é que vai ficar? A gente quer Sangue por sangue, vida por vida Faz o seguinte Dá sete da linhagem de Saúl Pra que a gente volte a ter paz Querido Há momentos na nossa vida A gente não entende Mas é necessário perder pra ganhar E se alguém dessa manhã Aqui tá perdendo Fica tranquilo Fica tranquilo Porque quem me faz é de ver pra você Meu Deus A Bíblia diz que vão sete Mas a Bíblia diz que somente Uma mulher Se coloca na brecha De dia e de noite Pelos seus filhos Que estavam mortos Eu vou falar tudo Tem gente que não quer cuidar de quem Tá vindo para mim Quem tá morto O meu marido é viciano Larga de mão A minha filha é prostituta Larga de mão É que nem você é esse Meu marido é cachaceiro Ei Querido ter recado pra você Não perca a crua esperança Porque ainda que esteja Eu morro do vida Tá todo mundo olhando Que vergonha Olha o filho dela Olha o esposo dela Mas vão ter que ver O que Deus vai fazer Que me diz que agora Ela fica deitinha Aí até a noite Ali Joga o pano Nesse início Durante o dia Estava ali Protegendo Durante a noite Estava protegendo Irmãos Segundo alguns Estudiosos Passaram-se dois meses E eu fiquei pensando Eu fiquei pensando Irmão Vinícius Imagina aquele corpo Todo se decoupando Imagina uma mãe Vendo aquilo Que ela entende Eu não sei se você Tá entendendo Tem gente Que se arrepenta Porventura de Deus E não faria Vamos falar de Deus E não Não se faria Ei Deus fez uma promessa Deus fez uma promessa E aí Ela vai A do que a sua E aí Tinha aí Noite A mulher Prelechou ali Davi Te fala um negócio Ah A mãe tá lá Já não tem mais nada Ele consiga o Senhor Vai lá Prepara um cortejo Prepara um cortejo E a Bíblia diz que Davi já pra cá Deseja e vontade Junta tudo E manda celebrar O cortejo Daqueles ossos Eu quero compartilhar Com o Rivi Tem mais ou menos Dois anos Lá em nossa comunidade Sem falar A vida de dois jovens E aquela mãe Como a gente Igreja local Aquela mãe Chegou lá Na nossa congregação E falou Pastora Mataram meu filho Disse que queimaram ele Mandaram eu deixar pra lá Falaram que não tem mais jeito Mas eu queria Apenas os ossos Pra que eu pudesse Enterrar Ainda que o caixão Fosse fechado Mas eu queria A pastora Dar um enterro digno Para o meu filho Isso é um fato real E eu falei assim com ela Olha Que segundo desejo Do teu coração Nós vamos levantar Um caminhão E o Deus que eu sinto É Deus de coisas O pronta Deus vai revelar Já que você entende Que ele está morto Deus vai lhe dar os sócios Para que haja um interro Irmãos E ali Já haviam ido No ML Algumas outras comunidades E o irmão dela Falou Pastora Não tem mais o que fazer Eu falei Em nome de Jesus Volta naquele ML Porque Deus vai lhe dar resposta Irmãos E quando chegou Naquele ML Estavam ali os sócios Daquele jovem E aquela mãe Pôde fazer Um enterro Do seu filho Mas o filho Daquela mãe Estava morto Mas o meu filho O teu filho Ainda estava De fogo O meu esposo O teu esposo Está vivo A tua filha A tua mãe Está viva Por isso Para Deus Nada é IMPOSÍVEL Houve honra Para aquela mulher Diante da morte E a honra Para mim Para você Diante da vida As palmas Levem E grandem Você só Você Vai Aplausos Vem